Desde macacos que chantageiam seres humanos, até pandas que fingem a própria gravidez, podemos dizer que existem animais inteligentes o bastante para enganar a nós, humanos, por completo. Os animais deste vídeo são um exemplo disso. Fique atento, a menos que você não se importe de ser uma das vítimas desses truques. Aí vão 10 exemplos de animais que superaram os seres humanos em termos de esperteza. Número 10 – A ovelha Shrek Se você olhar atentamente para essa nuvem, vai conseguir ver uma ovelha escondida dentro dela. Ela evitou ter seus pelos aparados por mais de 6 anos. Isso foi feito se escondendo em cavernas, até que seu Black Power chegasse nesse nível de comprimento. Shrek, como essa ovelha da Nova Zelândia foi nomeada, juntou mais de 15 quilos de lã durante o tempo que ficou escondida, o suficiente para fazer mais de 20 casacos. Depois desse tempo foragida, Shrek se tornou um ícone nacional, sendo levada até a primeira ministra da Nova Zelândia, ao completar 10 anos de idade. A melhor coisa que já aconteceu com ela, além de, bem, acumular 15 quilos de lã em seu delicado corpinho de ovelha. Número 9 – O urso pardo de Mud Creek Nós, humanos, nos divertimos com os ursos há anos. Nós treinamos eles para que façam coisas incríveis, como andar de bicicleta. Mas o urso nesse exemplo se recusou a fazer qualquer coisa que mandássemos. Uma equipe de biólogos em busca de ursos no final dos anos 90 mostrou algumas armadilhas no Glacier National Park. Depois que os cientistas saíram do local de captura de ursos, que estavam repleto de iscas, armadilhas e câmeras, um deles percebeu que se tratava de uma sabotagem e deu o troco. Começou derrubando os marcadores usados pelos pesquisadores para encontrar a estação de captura de ursos. Então, usando vários paus e pedras, ele ativou as armadilhas que estavam com as iscas, conseguindo uma boa refeição de um jeito bem fácil. Finalmente, ao invés de mostrar o dedo do meio para a câmera, o urso cortou todo o circuito interno de TV e deu uma surra nele. O mais engraçado é que isso não se tratava apenas de uma raiva aleatória e irracional. Foi algo friamente calculado. Toda vez que os cientistas montam uma nova estação, a mesma coisa acontece. Seria legal se descobríssemos que, em algum lugar por aí, tem uma equipe de ursos pardos vestidos de óculos realizando anotações sobre os humanos. Número 8. Kelly, o golfinho. Os treinadores de golfinhos do Instituto de Estudos sobre Mamíferos Marinhos estavam empenhados em economizar dinheiro ensinando seus golfinhos a limpar seus próprios tanques. A golfinho Kelly foi um dos animais ensinados a encontrar e coletar lixo de seu aquário, sendo recompensada com comida de peixe a cada vez que ela levava lixo para seus treinadores. A vida de seus guardiões estava boa, a piscina ficava limpa com pouco esforço e os golfinhos estavam bem felizes com isso. Mas Kelly não estava satisfeita. Em vez de brincar desse joguinho bobo, Kelly armazenou lixo debaixo de uma pedra, no fundo de seu tanque. Ela pegava um lixo, rasgava em vários pedaços e conseguia assim mais recompensas. Mas como todo bom empreendedor, ela viu outras oportunidades para obter mais lucro. Um dia, atraiu uma gaivota e apresentou isso a seus treinadores, o que rendeu recompensas ainda maiores. Tendo isso em conta, ela armazenou algumas iscas embaixo de seu esconderijo de pedras para atrair outras gaivotas cada vez que os treinadores estivessem presentes. Finalmente, uma vez que seu empreendimento de gaivotas para comer estava dando muito retorno, ela ensinou seus filhos, que também adaptaram seu comportamento alimentar. Pelo visto, esse se tornou um negócio familiar bem-sucedido entre essa comunidade de golfinhos. Número 7. Corvos japoneses. A maioria dos animais deve ficar muito chateada quando os humanos invadem seu habitat. Provavelmente não o corvo. E não apenas porque eles gostam de jogar excremento na gente, mas porque esses brilhantes pássaros se adaptaram de outras formas para se aproveitarem de nós. Em vez de construir ninhos nas árvores, utilizando galhos, como fazem os pássaros normais, eles exploraram as ilhas de telefone japonesas, roubando seus fios e construindo seus ninhos aconchegados entre os cabos que fornecem eletricidade à cidade. Eles causaram muito estrago, com alguns blackouts na cidade, e chegando a desligar um trem-bala, de alta velocidade, em 2007. Em resposta, uma empresa de energia pensou que havia encontrado uma solução, formando uma espécie de patrulha dos corvos, que procurava e destruía os ninhos de corvos vazios que tinham sido construídos com os fios. Depois de destruir mais de 600 lares de corvos em seus primeiros três anos de existência, esses sorrateiros pássaros decidiram colocar um fim nisso e bolaram um plano de vingança. Começaram a construir ninhos falsos pela cidade, de modo que encontrar os ninhos reais era igual encontrar uma agulha no palheiro. Não é só uma maneira engenhosa de reduzir as chances de um ninho ser destruído, mas assim eles também tinham ninhos vazios para se mudar caso ficassem desabrigados. Além disso, mais ninhos significavam mais apagões, dando mais tempo aos corvos para construir novas casas, enquanto nós lutávamos para obter a energia de volta. Devido aos seus incríveis planos, muitos japoneses agora consideram os corvos como verdadeiras pragas. Número 6. Carta. O Orangotango. Essa Orangotango fêmea de 27 anos de idade, do zoológico de Adelaide, tem a reputação de ser um animal difícil de lidar, especialmente depois de maio de 2009, quando uma de suas travessuras forçou o zoológico inteiro a fechar. Ela percebeu que a equipe não estava muito interessada na ideia de sua liberdade, já que o lugar tinha uma cerca elétrica, e além disso, um muro bastante alto para que os animais não escapassem. Pelo visto, isso não atrapalhou seus planos. Primeiro, ela causou um curto circuito nos fios elétricos, usando galhos, e depois percorreu o caminho até o muro que levava à saída. Mais uma vez, como uma clareza lógica que a maioria de nós não consegue imaginar que um primata tenha, Carta empilhou vegetação, fazendo um tipo de escada improvisada. Depois de ficar algum tempo no mundo exterior e não se impressionar muito com ele, Carta subiu de novo por cima do muro, desceu a escada e voltou para sua jaula. Número 5. Macacos Uluatu. O templo de Uluatu é o lar de uma tropa de macacos de cauda longa, muito audaciosos, que desenvolveram um dos métodos de saqueio mais astutos e impressionantes do reino animal. Com mais de 300 macacos perambulando pelo templo, as ofertas ou restos deixados pelos turistas não são o suficiente, com esses famosos macaquinhos se transformando em grandes bandidos, cometendo verdadeiros crimes para conseguir comida. Esses atrevidos macacos reconhecem o valor que damos aos nossos telefones, chinelos, óculos de sol e chapéus. Então, em vez de focar na comida, eles dão mais atenção aos bens pessoais de quem vai visitá-los. Eles são ainda melhores fazendo isso. Entretanto, não é que eles usem os chinelos ou fiquem vendo vídeos no YouTube pelo telefone. Essa prática de roubar os pertences ainda tem a ver com comida, e você nem imagina o que eles fazem. Com os pertences das pessoas, eles pedem comida em troca. Então, essencialmente, eles sequestram as coisas e negociam um resgate com seus donos. Os cientistas acreditam que um macaco tenha sido o pioneiro, e então acabou ensinando o resto do grupo a cometer esse mesmo crime bem-sucedido. Com certeza, esse é um dos melhores exemplos de como os animais viraram o jogo contra nós, humanos. Número 4. Lucha, o chimpanzé. Em um famoso livro de finanças pessoais, o economista Burton Malkiel afirmou que um macaco de olhos vendados jogando dardos nas páginas financeiras de um jornal poderia selecionar o portfólio de investimentos tão bom quanto algum que tenha sido cuidadosamente selecionado por especialistas. É uma afirmação ousada, mas que foi realmente testada e provada pelos jornalistas do Wall Street Journal, de 1988. Entretanto, mais recentemente, em 2010, de acordo com a TV de Moscou, um chimpanzé da Rússia desafiou todas as expectativas ao escolher investimentos surpreendentemente bem-sucedidos, por quase 30 mil dólares. Com essa tarefa, o chimpanzé Circus Lucha fez uma breve pausa para pensar e acabou optando por um portfólio equilibrado de oito empresas estatais e privadas, financeiras e de mineração. Depois de um ano, suas escolhas superaram 94% dos banqueiros russos, mas Lucha recebeu apenas um pequeno salário em bananas. Como consequência, todos ficaram chocados e disseram que os banqueiros deveriam ser enviados ao circo, em vez de receberem seus altíssimos salários e suas regalias. Analistas de investimento afirmaram rancorosos que ela teve sorte, mas ela provavelmente estava usando fórmulas muito mais avançadas do que eles poderiam imaginar. Imagina só, todo esse tempo, a gente aqui estudando tudo sobre o mercado de ações, enquanto o segredo é só jogar alguns dardos. Número 3. Ai-hin, o panda. Os pandas são animais raros e restam somente cerca de 2 mil exemplares no mundo de hoje. Entre os pandas vivos, cerca de 300 vivem em cativeiro, então qualquer notícia de que um panda tenha engravidado é muito boa. Consequentemente, os pandas são tratados como reis, desde os primeiros sintomas da gravidez. Para explorar a bondade excessiva que damos a eles durante o trabalho de parto, alguns pandas acabaram demonstrando um comportamento bastante desonesto. Isso acaba sendo uma forma de provar que os pandas podem ser os ursos mais inteligentes do mundo, ainda mais do que o urso pardo mencionado anteriormente. O que eles fazem? Eles simplesmente fingem os sintomas de gravidez. Ainda que as gestações fake sejam comuns entre os pandas, os donos do panda de 6 anos de idade, chamado Ai-hin, do Centro de Pesquisa em Reprodução de Panda Gigante de Chengdu, afirmam que o animal fingiu estar esperando um filho, reduzindo seu apetite e mobilidade para receber alimentos mais agradáveis. Jornalistas e funcionários do zoológico ficaram desapontados, depois de terem aparecido em grande número para testemunhar o que eles pensavam ser o primeiro nascimento de um panda e descobrirem que era mentira. Curiosamente, esse não é o único caso. Outro panda no zoológico de Taipei foi acusado de fazer a mesma coisa. Número 2 – Daisy, a vaca As vacas podem parecer animais idiotas, mas na verdade são muito mais inteligentes do que a gente pode chegar a imaginar. Como demonstrou uma vaca irlandesa, o fazendeiro Tom Grant, cujo rebanho de vacas continuava fugindo toda noite, decidiu colocar câmeras de vigilância no local para descobrir como elas poderiam estar sendo mais espertas do que ele. Ele ficou surpreso ao ver as câmeras, descobrindo que se tratava de uma complexa armação. Como você está prestes a ver, Daisy é quase uma Einstein das vacas. Usando a cabeça e a língua, Daisy conseguia abrir o portão e liberar ela e suas amigas para que pudessem sair andando pelos campos. Depois de descobrir o mistério, o fazendeiro resolveu acabar com a brincadeira, instalando novas medidas de segurança. Mas, provavelmente, ainda é melhor ficar de olho na Daisy, afinal, ela pode achar um jeito de ir explorar a Via Láctea. Número 1 – Stoffel, o ratel espertalhão Geralmente, consideramos os gatos inteligentes, treinamos nossos cães e até mesmo os elefantes. Mas esse mago do reino animal merece ainda mais reconhecimento, devido à diversidade de formas pelas quais ele sempre superava seu dono. Se você já ouviu falar dos ratéis, também conhecido como texugos, deve saber que são cruéis e até considerados os animais mais durões do mundo. Entretanto, você provavelmente não sabia que eles também eram extremamente inteligentes. Stoffel, ratel espertalhão, é o melhor exemplo desses mestres do caos. Depois de uma série de fugas, seu guarda Brian introduziu uma mulher para fazer companhia a ele, e assim distrair o bicho, para que ele não pensasse mais na liberdade que ele estava perseguindo antes. Infelizmente, isso não deu nada certo, porque agora ele tinha uma escrava para abrir os portões trancados para ele. Após a recaptura, Stoffel mostrou o quanto ele estava determinado a escapar de qualquer lugar. Com muito esforço, Brian pensou que a solução seria construir uma espécie de prisão para seu ratel. Mas ele estava errado. Na primeira noite, na nova prisão de segurança máxima, Stoffel escapou escalando uma árvore do recinto até alcançar a parede. Aprendendo com isso, todas as árvores foram cortadas, e Stoffel foi capturado e levado de volta para sua nova casa. Ainda não era o suficiente, igual a carta, o orangotango. Esse texugo encontrou outra maneira de escapar. Ele desenterrou pedras e empilhou elas na beirada, escalando o muro e escapando novamente. Finalmente, todas as pedras foram removidas do local, e depois de outra recaptura, Stoffel perdeu o jogo para seus donos humanos, de uma vez por todas. Brian, seu guarda, foi acordado no meio da noite por um ladrão, mas na verdade, não era um ladrão. Era Stoffel. O texugo havia criado uma escada de lama dessa vez, já que todas as pedras tinham desaparecido. Ainda não há notícias sobre suas outras aventuras, mas elegemos esse texugo como o grande campeão. Ele provavelmente poderia resolver mais problemas que nossos políticos eleitos. Esses animais são definitivamente alguns dos mais inteligentes por aí, e talvez eles não queiram que a gente descubra de propósito. Mas e aí, me conta, qual animal dessa lista você acha que demonstrou mais inteligência? O que você acha 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 que